Fala aí galera, beleza? Joss McManor no seu mesmo lá no vídeo E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um Joss McManor Responde Onde eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram pra mim na comunidade do canal Antes de começar, claro, eu achei que é pra vocês que deixaram seu like no vídeo E eu sei que não é um canal, se inscreva Vamos começar aqui com a pergunta do WWE InfosBR Você acha que Triple Hade como presidente da WWE seria melhor que o Vince? Olha cara, eu acho que sim Ao meu ver, Triple Hade é muito melhor do que o Vince McManor na atualidade Ele seria uma versão mais moderna do Vince McManor Por que convenhamos, cara? O Vince McManor é um cara que tá muito ultrapassado Ele não tem mais a mínima ideia do que fazer com a WWE Você sabe que ele demitiu vários nomes, nomes bons Os melhores que ele tinha, uma parte desses nomes ele já demitiu, né? Uma boa parte Ele tá completamente perdido no main host da WWE E também eu soube que ele andou mexendo lá no NXT Andou atrapalhando o Triple Hade lá no NXT Eu acho que o Triple Hade pegasse o comando geral de quase tudo Eu acredito que seria muito melhor, cara Eu acho que o Triple Hade, ele traria a WWE as suas origens, né? Traria a WWE a seus modos antigos Claro, mas de uma forma moderna, com os nomes atuais Então eu acho que o Triple Hade, ele transformaria a WWE Em uma coisa muito melhor Porque o Triple Hade é um cara muito atualizado Não só em questão de book, mas também em questão de nomes E eu acho que ele daria muito bem um jeito de trazer nomes que foram demitidos de volta à WWE Então sim, eu acho que o Triple Hade como presidente seria bem melhor que o Vince McMahon Pelo menos na atualidade Pergunta aqui de Ebi Alcântara Quando você acha que vai acontecer o próximo Revolution das Mulheres? No caso, o Evolution, né? Olha, eu acho que o próximo Revolution, eu sinceramente não sei Qual a próxima data que vai acontecer Porque foi um PPV mais isolado Foi um PPV bem especial, né? Claro, eu não posso deixar de negar que foi um PPV Pra um pouco aquetar a militância, né? Porque a militância da WWE é uma coisa muito grande De que, ah, não dá punch porque são mulheres Tem que fazer revolução feminina Mulheres merecem mais Então a WWE fez lá aquele PPV isolado lá Que foi um PPV muito bom Muitos apontam que foi o melhor PPV daquele ano lá No qual ele foi realizado Mas assim, eu não tenho muita ideia de quando vão fazer um PPV Ou outro daquele, exclusivo para mulheres Porque, sinceramente, eu acho que A WWE não tem muitas ideias de fazer Até porque tem muitos nomes femininos que foram demitidos, né? Os nomes femininos já eram relativamente poucos Quando comparados com nomes masculinos E agora muitos deles já foram demitidos Então, eu realmente não tenho muita ideia de como vão fazer de novo Pergunta aqui do Pedro Cordeiro Qual seria o adversário perfeito para aposentar o Triple E? Na sua opinião Olha, cara, ao meu ver o melhor adversário que tem Para aposentar o Triple E, pelo menos hoje Eu acho que é o Adancou, o BBV Eu acho que o Adancou seria o melhor Porque é um cara que está com muita moral no NXT O cara tem uma excelente moral O Adancou também é um cara que tem tudo para ser o próximo Top Guy Da WWE Então, assim, eu acho que ele vencer o Triple E Aposentar o Triple E seria um bom passo para ele Para ele sonar para o Top Guy Então, ao meu ver, dos nomes aí que a gente tem atuais Eu acho que o Adancou seria o melhor de todos Pergunta aqui do Marcelo e do Alfonso O que a WWE poderia fazer para resgatar o hype do Karrion Kross no main roster Que ela mesma destruiu? Cara, uma pergunta bem interessante É o seguinte Eu acho que a WWE poderia fazer o Karrion Kross Ele conseguir empenhar algumas vitórias Se não me engano, o Karrion Kross está rivalizando com o Jeff Hardy Posso estar enganado se não me engano ele está rivalizando com o Jeff Hardy Desculpa aí, galera Porque eu não estou assistindo muito o Raw ultimamente Depois que eu falei para vocês Quer dizer, não falei, mas vou falar aqui agora Depois que teve aquele negócio lá Da Nicky Ash ganhando aquele cinturão lá Eu não gostei Fiquei muito desanimado para ver o Raw Então eu não estou assistindo Mas se não me engano, o Karrion Kross está no Raw E ele está rivalizando com o Jeff Hardy Se não me engano, né Eu acho que a WWE vai fazer ele ganhar no Jeff Hardy Eu não acho que ele vai perder Mas eu acho que ele podia ir rivalizando com os nomezinhos de minicard Para depois ele poder chegar ao main card Eu basicamente faria isso Porque eu acho que não tem outra coisa para fazer com ele Porque a gente tem um campeão hoje de minicard do Raw Particularmente Que é Hill, né Então eu acho que só pode fazer isso mesmo Porque se mandar ele para o SmackDown Não seria muito legal não Porque o SmackDown já está inchado Nomes muito bons Então eu acho que o Raw seria melhor mesmo para ele Pergunta aqui do Legendary Miz Qual combate você acha que o The Miz vai participar do Samyazen? Cara, não tenho muita ideia não Eu chutaria Talvez, né Um chute meu Não acho que isso vai rolar Tem dois chutes, aliás Tem dois pop-its Um deles é ele disputando de duplas Com o John Morrison Apesar de que os campeões de duplas atuais são rios, né Mas eu acho que eles podem muito bem disputar esse cinturão Eu realmente não vejo porquê eles não disputaram Até porque a WWE está sendo muito aleatória mesmo Está vazia mesmo Então esse dano seria nada demais Ou ele entrar na Fail4Rain No combate de trilho para disputar o título americano lá do Sheamus Eu acho que são os únicos VR dele O que ele ganha ele de novo por volta do Mundial Não seria muito legal para ele Não está nem com o hype para isso Então paciência, só imagina ele fazendo isso aí Fora isso, ele fica fora do Samyazen Pergunta aqui do Charles Weiss Você gostaria de Will Osprey na WWE? Cara, não Não gostaria Porque o Will Osprey está em uma fase bem legal Lá no Japão Ele que recentemente voltou do Lesão, né E o Will Osprey Eu não acho que ele vá para a WWE Porque apesar de ele estar com um personagem muito bom mesmo De Rio Mas eu acredito que na WWE não seria muito legal Porque a WWE está vaziada Está dividindo quase todo mundo Então eu acho que Will Osprey para lá Pelo menos agora não seria muito legal não Talvez depois que o Triple E assumisse o comando da WWE Que muita gente aí está falando Mas por enquanto eu manterei ele no Japão mesmo Porque é o lugar que está melhor para ele Pergunta aqui do Vitor Oliveira Josmo, você prefere o NST como território de desenvolvimento Ou uma terceira Brand? Cara, faça a pergunta Terceira Brand Sinceramente eu acho que o NST Ele é uma terceira Brand Prefiro dessa forma Porque é uma Brand Que eu acho que Pelo menos eu particularmente não vejo ele Como uma categoria de base Na WWE Apesar de muita gente ver dessa forma Eu até falo às vezes em alguns vídeos Que isso é a categoria de base Mas na realidade É uma terceira Brand mesmo, tá ligado? Eu acho que o NST Seria uma terceira Brand Porque ele não só desenvolve melhor os wrestlers Como é um local assim Que eu acredito que os wrestlers Eles têm mais liberdade Então eu acho que isso aí Eu até sei a Brand mesmo Eu particularmente vejo o NST dessa forma Pergunta aqui do Kaipo e Mattel WWE Land Quem vai ganhar no SummerSlam? John Cena ou Roman Reigns? Olha cara Eu acho que o Roman Reigns ganha Eu não vejo o John Cena ganhando esse cinturão aí Esse mundial Eu acho que Até porque ele nunca ganhou o Universal, né? Mas o mundial eu falo Eu acho que O John Cena não vai ganhar não Porque o cara tá part-time Aparecendo pouquíssimas vezes na WWE Então eu sinceramente Acho que o Roman Reigns vai reter o cinturão mesmo Não vejo o John Cena ganhando não E pra fechar aqui Vamos com a pergunta do Homer Underline Spy Na sua opinião Qual foi a melhor era da WWE? Na minha opinião Foi a Gresham era Cara, eu acho que a melhor era da WWE Com certeza foi a Tudiera Eu acho que foi a melhor Porque a Tudiera era uma época Que não tinha negócio de limite Era as coisas de tudo ali A galera fazia o que ela queria Tá ligado? Não, não é assim Eu não falo de forma literal, né? Mas eu acho que a gente entendeu Que tipo assim Não tem esse negócio Politicamente correto A galera fazia o que fazia Fazia o que bem entendia, né? E eu tô falando basicamente Do Stone Cold A gente tinha Stone Cold Naquele período lá Tinha The Rock Tinha vários nomes Que basicamente Eles faziam as coisas lá Que queriam, né? E a audiência ia muito lá em cima Então Foi um período Eu acho que muito bom A WWE Eu queria muito que voltasse Porque as saladas são grandes, né? Eu sinceramente queria muito Que esse período voltasse Porque foi um período muito bom E ao meu ver Foi o melhor que a WWE já teve E aí E aí